Esse debate, para além de ser um debate também técnico, é um debate político. Acho que é um debate político. Tem algumas coisas que a gente precisa enfrentar na ponta de valores em Londrina. Acho que a atual gestão tentou enfrentar algumas questões e teve dificuldade com isso. Acho que é natural quando você quer enfrentar, por exemplo, injustiça fiscal na cidade. A gente precisa enfrentar a questão do IPTU progressivo, por exemplo. Isso vai ser uma questão muito prioridade. Na nossa gestão, se a gente ganhar a prefeitura de Londrina. Porque não é justo que setores da cidade, das áreas nobres, pessoas que moram nas áreas nobres da cidade, por exemplo. Paguem o mesmo tanto de imposto ou menos imposto que pessoas que moram na periferia da cidade. Então a gente precisa reorganizar isso aí. É preciso justiça fiscal na cidade. Então o primeiro que precisa enfrentar essa ponta de valores é justamente isso. IPTU progressivo, por exemplo.